E essa vai pros corações, apaixonado, Sérgio Batista, coração Às vezes a gente só precisa de um carinho Quando estamos sozinhos, tudo pode acontecer Você é um raio de luz na minha vida A gente ri, a gente brinca Não vê o tempo passar Será que eu sou o seu anjo da guarda Que chego assim do nada Será que eu sou apenas um amigo Vem ficar comigo Será que eu sou o seu anjo da guarda Que chego assim do nada Será que eu sou apenas um amigo Vem ficar comigo Pra conversar Tocando no seu coração em forma de canção Às vezes a gente só precisa de um carinho Quando estamos sozinhos Tudo pode acontecer Você é um raio de luz na minha vida A gente ri, a gente brinca Será que eu sou o seu anjo da guarda Que chego assim do nada Será que eu sou o seu anjo da guarda Será que eu sou o seu anjo da guarda Que chego assim do nada Será que eu sou apenas um amigo Vem ficar comigo Pra conversar Pra conversar Vem ficar comigo Vem ficar com um amigo Vem ficar com um amigo